Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Zé Neto, após cancelar show por conta de doença, recorre a fé e faz pedido, pois foi diagnosticado com uma nova doença. Mas, antes de falarmos sobre esta notícia, peço que se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho de notificação para não perder nenhum dos nossos vídeos. Então, vamos para a notícia! Segundo informações do site TV Focus, Zé Neto, que faz dupla com o Cristiano, tem sido assunto frequente nestas últimas semanas em função do seu estado de saúde. Em primeiro lugar, o cantor foi diagnosticado com um grave problema pulmonar. Por conta de sua condição, o cantor estava tendo problemas de desempenho durante os seus shows. Também, após a cura, o famoso foi diagnosticado com um novo problema. E foi preciso cancelar uma série de shows que a dupla faria entre dezembro e janeiro. Para ver a matéria completa, clique no link da descrição. e clique no link da descrição.